Aí gente, começando uma maratona de receitinhas da copa com corndog Olha que delícia, fácil de fazer e econômico Aproveita e te inscreve aqui no canal para não perder nenhuma receita que tem muita novidade por aí E essa aqui eu vou deixar para vocês os ingredientes aqui e na descrição do vídeo, tá bom? Então compartilhe com os amigos e bora fazer Coloquei aqui na tigela um ovo, coloquei o leite, bati levemente E depois adicionei o sal, o açúcar e o fermento Agora vou bater outra vez e vou juntar aqui o fubá, que é a farinha de milho fina e a farinha de trigo Bato novamente e agora é só empanar as salsichas conforme estão vendo aqui É um lanche delicioso aí, para comer assistindo futebol nessa copa do mundo Para fazer para o lanche da garotada e até para substituir o almoço ou o jantar Agora é só fritar em óleo quente, escorrer em papel absorvente e se deliciar Espero que tenha gostado da dica de hoje Inscreva-se no canal para mais novidades como essa Ative o sininho para não perder nenhuma notificação que vem muita coisa boa por aí Beijos e até o próximo vídeo